Você está adorando através da música, através do instrumento, beleza, porque adoração não é música, tá? Você pode adorar a Deus através da música. Então, sempre, o foco principal tem que ser esse. E, infelizmente, tem pessoas que acabam, né, invertendo a ordem. Luciano falou uma verdade aqui. Moisés falou aqui, ó. Sou já idoso, não sei pra onde vai uma nota musical. Nunca tomei uma aula e toco na igreja rudimentarmente. Mas o som sai entendível. Gostei da linguagem aqui, hein? E os irmãos gostam. Temos carência de músicos em igrejas pequenas. Quando tiver um músico bom, ser do meu lugar. Moisés, primeiro lugar. Parabéns pelas suas limitações e mesmo assim você está querendo fazer a obra de Deus, atender esse chamado, ajudar na sua igreja. Eu tiro o chapéu pra quem faz isso. Tira o chapéu, de verdade. Quem não tem noção nenhuma e fala, minha igreja já está sem músico. Não tem ninguém aqui. Eu preciso ajudar. E vai. E corre atrás. E acha vídeo de como fazer dois acordes. E vai e se vira. E começa a ter até o ouvido. Desenvolve o ouvido sem saber quais são os acordes que está fazendo. Mas vai e ajuda. Pra mim o problema é quando você para no tempo e faz isso por muito tempo. E acha que está tudo certo. Eu acho que a partir do momento, eu acho ou não, eu acredito, que a partir do momento que você se prontifica pra fazer algo, você tem que fazer com excelência. Isso é fato. Isso daí é uma das coisas, é um dos meus princípios. Vai fazer um negócio, faz bem feito. Então é isso falando em relacionamento, isso falando em trabalho, isso falando em projetos que você vai fazer algo como voluntário. Faça bem feito. Dê o seu melhor. Tá? Isso é algo que eu valorizo quem faz isso. As pessoas que eu tenho próximo a mim que faz isso, tem esse princípio como eu, eu valorizo. Porém, quando você está na igreja, quando você está se prontificando pra fazer a obra de Deus, você tem que pensar e entender o que você está fazendo pra quem? Pra Deus. Então você tem que entregar o seu melhor, tem que fazer com excelência. Então você tem que estar automaticamente o quê? Em uma constância de evolução. 1% melhor todos os dias. E a galera para no tempo. Então, eu não concordo com o Moisés nesse sentido de, do jeito que eu toco é mais ou menos, a galera é entendível. E quando tiver um bom músico, eu sei do meu lugar. Sabe por quê? A gente tem um treinamento que a gente tem mais de 8 mil alunos na TAP 3.0. Se você está aqui, se você quer ser aluno nosso, quer ter um acompanhamento com a gente, vai ter um link aqui na descrição pra você, beleza? Pra você saber mais se vai ter uma inscrição aberta de uma turma ou se você entra pra ali e você espera. Mas nós temos alunos de 90 anos. Então, quando eu falo que eu tenho um aluno de 90 anos, é porque essa pessoa, ela quer aprender, evoluir. Ela não estacionou, ela não se conforma em continuar do mesmo jeito. Então, você não tem que ceder o seu lugar pra ninguém que for melhor do que você. Até porque esse lance de competição, de comparação, é melhor, é pior. Eu não gosto disso. Porque eu acredito que tem espaço pra todos. Tem como fazer escala, ir revezando, tocar dois teclados, um ajudar o outro, crescer, entende? Então, assim, Moisés, bora estudar, tá bom? Bora estudar. E se aparecer uma pessoa, vai lá e faça essa pessoa crescer junto com você, estudar também. Ou se a pessoa, ela já tem mais conhecimento, comece a aprender com essa pessoa. Não tem que ceder o seu lugar, tá bom? Porque, meu, eu acho que música, quem gosta de música, é uma parada que é um mosquitinho que pica e não tem como você não sentir mais essa picadinha, entendeu? Música é bom, gente. Música é maravilhoso. As emoções que isso faz a gente... Quando você tá triste, você ouve uma música porque você tá meio triste, aí você fica melhor, ou você fica mais triste ainda, né? Mas mexe com a gente, mexe com o sentimento, entendeu? Fora todos os benefícios que isso traz pra gente. E quando você toca um instrumento, ainda mais. É só coisa boa. Só fica ruim quando você começa... Quando a música, o instrumento, começa a ser um fardo. E aí é porque você está estacionado e não tá buscando conhecimento, tá bom? Ó o Josué aqui, que ele falou, Bom dia, Mari, tô com mais 20 anos na igreja. Perceba que muitas vezes os músicos se acomodam em buscar esse crescimento. Acabei de falar disso, hein? O problema não é o worship, concordo. Mais acomodação dos músicos em buscar entender o que a música quer transmitir. Beijo, Josué. Curto muito o seu trabalho, você é top, Deus abençoe. Queria tocar junto. Ó, vamos, vamos, vamos tocar junto, poxa. Tamo aí, tem vários vídeos nossos aí, a gente já pode tocar junto na internet, né? Fazer algumas collabs. Mas olha isso, o que ele falou é o que eu acredito mesmo. Quando eu vejo alguém falando mal de, ah, porque eu do PED, o PED, meu, qual que é o problema com o PED? O PED é um timbre maravilhoso e não se usa só em um worship. É que as pessoas querem ficar se justificando ou colocando a culpa em alguma coisa e coloca no PED. Ah, eu não evoluo porque na minha igreja só toca isso daqui. E, meu, sabia que dá pra você criar tantas coisas em cima do Word, principalmente naquele momento que fica piano e voz. Eu não toco nenhuma música igual ao original na minha igreja, mas eu respeito o arranjo. É, ah, bora pra próxima. Vai deixando sua opinião aqui que eu quero saber, tá bom? Eu vou ler depois, hein? E pode ser que depois eu tire print desses comentários pra virar um próximo vídeo, hein, produção? Ó, o Bez, não, o Bez Men já li, é o Daniel, né? O negócio é todos os músicos de igreja virarem pastor e passarem a receber auxílio pastoral e aí de quebra tocam no culto também. James, qual a necessidade de uma banda que custa milhares de reais? Eu participo de uma comunidade que tem apenas um rapaz que toca violão, ele toca e canta e todos os presentes cantam junto. Precisa mais que isso? Igreja não é lugar pra fazer show. James. Precisa mais que isso? Você está menosprezando os tecladistas, os baixistas, os bateristas, as pessoas que tocam instrumento de sopro, qualquer outro instrumento, sanfona, percussão. Poxa, James, você toca algum instrumento, James? Isso daqui tem muita cara de alguém que só vai na igreja ali mesmo e senta e tá bom de qualquer jeito, entendeu? Sabe a pessoa que não degusta e vai lá e não tem noção daquele ketchup que é mais barato e o ketchup que é mais caro e fala, não, é tudo ketchup de qualquer jeito. Entra num restaurante e fala assim, não, é o restaurante italiano, né? Aí você vai lá, pega uma pizza e bota ketchup. Não respeita o chefe da cozinha que fez uma pizza e acha muito ruim quando você faz isso. É uma ofensa pra eles. Poxa, você tá ofendendo aqui todos os músicos que têm esse prazer, que têm esse chamado, que têm essa vontade, esse desejo de tocar um instrumento, de fazer, de entregar o seu melhor ali na igreja. Poxa vida, eu já até toquei bateria pra não faltar baterista na minha igreja, tá bom? Eu respeito, mas assim, eu não concordo mesmo com isso. Eu acredito muito que sim, se não tiver nenhum instrumento, as pessoas que estão ali cantando a capela, meu, Deus vai receber. Deus conhece o nosso coração, é isso que importa. Só que se a gente tem como entregar algo com excelência, eu duvido que se você ouvir só um violão e voz ali, bem simples, e eu não tô falando simples num sentido de bem feito. Eu tô falando tipo a pessoa que, ah, não, deixa eu catar um violão aqui e fazer de qualquer jeito, qualquer jeito, é isso. E aí você pegar uma banda ensaiada, com coral, a galera que estuda, que investe tempo, que às vezes fica sem dormir pra poder estudar, pra crescer, pra evoluir. Você ouve, não tem como você falar assim, ah, tanto faz, é o bastante já desse jeito, não precisa disso. Poxa vida, coloca aí no YouTube aí, pesquisa um coral, as igrejas americanas, qualquer coisa com excelência, você vai arrepiar, não tem como, porque é feito com excelência. Então eu acredito que sim, temos que buscar fazer com excelência. Se não tem nenhum músico na sua igreja, pega o microfone, vai lá, alguém tem vontade de aprender a tocar um instrumento aqui? Vai lá, vamos fazer uma vaquinha, vamos investir em um treinamento pra galera. Ó, aprende a tocar isso daqui se você tem vontade, se você não tem instrumento. Então beleza, alguém tem um instrumento pra doar pra igreja? Poxa! Gente, é uma das coisas que eu mais fico embasbacada. Quando eu faço qualquer projeto fora da igreja, porque eu trabalho com música, quando eu faço qualquer projeto eu vejo o nível de excelência das pessoas. Vários festivais que eu já toquei, você vê tipo assim, o nível de excelência, de respeito. Aí vai na igreja, é de qualquer jeito, e tá bom. Ah, não tá bom, né? Márcio, esqueceu de mencionar o músico fracassado que quer fazer da igreja trambolim pra carreira. Olha, é aquilo, dá pra generalizar, mas eu já vi muito isso, tá? E gente, altar é um lugar santo. Eu não tenho nada contra quem deixa filmando ali, e depois posta na internet, até porque eu faço isso, faço muito isso. Deixo o celular filmando ali, até esqueço de levar pra ficar uma qualidade melhor, fica o áudio do celular, produção sempre briga comigo. Às vezes nem sai o som do teclado, né, se tira do PA, do retorno ali, fica só no PA. Só que quando eu vejo uma galera, sabe, falando palavrão, no altar, no microfone de comunicação, ou em vez de realmente adorar a Deus ali, se entregar, e só como direção, né, como o microfone de direção ali, só falar algumas coisas que realmente é necessário, não, fica lá, dó maior, agora entra, vai ministro, sai, e não sei lá o que, e aí bate, pô, o que é isso? Não, não precisa disso, né? Isso daí mais atrapalha do que ajuda, né? Por último aqui, ó, o Black falou, Achei muito interessante seu vídeo, a forma como abordou esse assunto do Orchip. Sou pai de três filhos e todos são músicos, cresceram ouvindo, tocam vários estilos de músicas gospel. Mas hoje em dia eu e eles preferimos chegar na igreja após o louvor, Por não... Porque não suportamos mais ouvir sempre os mesmos hinos do Orchip, os ministros do louvor fazendo de tudo pra igreja entrar em transe, enquanto ouve aquele pé de infinito que o tecladista deixa soando, enquanto segura o pedal de sustento. Gente, desculpa a brincadeira, tá? Desculpa. Mas eu imagino Deus falando igual o Kiko lá do céu. Cale-se, cara. Cale-se, isso me deixa louco. Fazem um favor. Louvem a Deus com ritmos variados, com criatividade, deixem de ser preguiçosos. Ó, vocês viram como é sério quando um louvor não é feito com excelência? Porque o problema não é só o Orchip. Se é feito com excelência, música boa, todo mundo gosta de música boa. Tá? Quem é músico? O que que eu me identifico um pouquinho aqui? Quem é músico? O que que acontece? É difícil você ficar num lugar e entrar, sabe? Em adoração quando tá feito as coisas de mau jeito, de qualquer jeito, né? E ser, tipo, desafinado, tocando errado. Por isso que você tem que estudar. Por isso que você tem que buscar ser um por cento melhor todos os dias. Tá bom? Mas, ô Black, você e seus filhos, pelo amor de Deus, tá? Não chega depois do louvor. Pelo amor de Deus. Gente, fala o que vocês acharam desse vídeo aqui. Quero ler os comentários de vocês. Ai, meu Deus do céu. E nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.